Olá, meu nome é Aldo Luciom e eu gostaria de conversar com você sobre a doença de Alzheimer, enfocando nesta aula as principais disfunções no nosso sistema nervoso central relacionadas a esta doença. Como conhecimentos prévios, eu gostaria inicialmente de destacar aquela data, 1906. Há mais de 100 anos a doença de Alzheimer é conhecida, já é descrita clinicamente e até hoje não há uma intervenção terapêutica ou uma intervenção preventiva no sentido de reduzir ou de melhorar os sintomas dos pacientes de Alzheimer. Essas aulas que eu tenho feito têm esse objetivo mais amplo de estimular o estudo neste tema tão importante e numa doença tão prevalente na nossa sociedade. Os aspectos de conhecimento prévio realmente importantes seriam o conhecimento da patologia da doença de Alzheimer. Eu não vou conversar, eu não vou relatar as alterações patológicas ou clínicas de um paciente com Alzheimer. Resumidamente, como provavelmente muitos de vocês sabem, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Ela envolve morte de neurônios lá no nosso sistema nervoso central, principalmente lá no hipocampo e no córtex frontal. Como conhecimentos prévios, também importantes para o que nós vamos analisar, é a bioquímica da membrana das células nervosas e também a bioquímica de microtúbulos, que são estruturas intracelulares que eu vou mencionar logo a seguir. Esta figura contextualiza a doença de Alzheimer. Nós temos aqui no eixo horizontal, nós temos o tempo em anos, 1920, 40, 60, 2000 e uma projeção lá para o ano 2020, que também não falta tanto tempo assim. E aqui no eixo vertical, nós temos a prevalência da doença de Alzheimer. E o que se pode constatar claramente nesse gráfico é o aumento exponencial do número de casos de doença de Alzheimer no mundo todo. É uma das doenças neurológicas mais prevalentes, conhecidas. Especialmente, essa doença aparece a partir dos 70 anos, 65, 70 anos, como vocês podem ver aqui nessa faixa etária. Ela também aparece com maior prevalência em pessoas acima de 70 anos, porque, de uma forma geral, nós estamos vivendo mais tempo. A população mundial, de uma maneira geral, vive por mais tempo, portanto, a probabilidade de apresentar doença de Alzheimer aumenta. Como causas da doença de Alzheimer, nós temos causas não genéticas e causas genéticas. Analisando as causas não genéticas, existem toxinas, várias toxinas têm sido relacionadas ao desencadeamento da doença de Alzheimer. Viroses têm sido relacionadas com o desencadeamento da doença de Alzheimer. Prions. Traumatismos cranianos. São bem conhecidos esportes em que a probabilidade de traumatismo craniano é alta. Nessas pessoas, a probabilidade do aparecimento da doença de Alzheimer aumenta. E eu estou falando, enfatizo a palavra probabilidade. Há uma chance maior, há uma maior probabilidade dessa pessoa ter a doença nessas situações quando houver traumas cranianos. Esse outro aspecto ambiental, ou não genético, também é muito importante. O baixo nível educacional está relacionado ao aparecimento da doença. A probabilidade do aparecimento da doença de Alzheimer. E aqui eu não me refiro apenas à educação formal, primeiro grau, segundo grau, universidade, pós-graduação, mas também ao que se denomina por reserva cognitiva. O que vem a ser reserva cognitiva? Reserva cognitiva se relaciona a todos os aprendizados, a todas as memórias que nós formamos na vida, em várias áreas, por exemplo, conhecimento de música, de arte, teatro, cinema, viagens, viagens, todas essas experiências no seu conjunto formam o que se chama reserva cognitiva. E quanto maior essa reserva cognitiva, menor a probabilidade do aparecimento da doença de Alzheimer. Probabilidade. Analisando os aspectos genéticos relacionados à doença de Alzheimer. Nós temos algumas alterações gênicas que são determinantes da doença de Alzheimer. Deve ser dito que essas alterações genéticas determinantes da doença de Alzheimer são a minoria dos casos de doença de Alzheimer. Em torno de 1 a 5% de todos os casos de doença de Alzheimer estão relacionados diretamente a uma alteração em algum desses cromossomas que estão relacionados aqui. A porcentagem é pequena, mas ela é determinante e em geral aparece antes dos 60 anos, ou seja, em uma pessoa relativamente jovem, quando ela tem essa causa genética bem definida. Há, por outro lado, um outro aspecto muito importante que é o histórico familiar. Isso é um pouco diferente. Ou seja, uma pessoa cujos pais, parentes diretos, pais, irmãos, têm doença de Alzheimer, essa pessoa terá a maior probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. Não é certo, mas ela terá a maior probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, o histórico familiar é importante para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. O que eu quero dizer com isso, em resumo? Que existem alterações genéticas que não são determinantes diretamente da doença, mas elas predispõem a pessoa a ter a doença de Alzheimer. Então, o que se pode dizer neste momento do desenvolvimento científico nessa área? Que existem fatores ambientais, fatores genéticos e a idade. Ou seja, isso é muito amplo e, portanto, pouco específico, mas é isso que nós temos neste momento. E esta é a ideia principal que eu gostaria de abordar nesta aula, que é uma definição biológica da doença de Alzheimer. Atualmente, a doença de Alzheimer, o diagnóstico da doença de Alzheimer, se baseia num conjunto de testes cognitivos, que envolvem especialmente memória, memórias declarativas ou explícitas. Ou também outras funções cognitivas, por exemplo, saber em que dia do ano nós estamos, em que lugar a pessoa está. São testes cognitivos. É dessa forma que se baseia o diagnóstico da doença de Alzheimer. E, mais recentemente, esse diagnóstico está migrando para uma fundamentação biológica, ou seja, marcadores biológicos que podem caracterizar com maior precisão e maior antecedência a doença de Alzheimer. Essa figura aqui é muito interessante, especialmente em relação a essa palavra antecedência que eu falei antes. No eixo horizontal aqui, nós temos a idade em anos de uma pessoa, 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos. E no eixo vertical temos esse nível cognitivo, que é avaliado por essa bateria de testes que é feito com o paciente. E o que se observa aqui é que, com o passar da idade, há uma redução esperada, natural, da nossa capacidade cognitiva. Assim como de uma série de outras funções que o nosso corpo diminui com o passar do tempo, por exemplo, a força muscular, várias outras funções se reduzem, assim, ao longo dos anos. Há também uma segunda linha que se caracteriza por esse impedimento, esse déficit, essa redução cognitiva leve, assim que ela é definida. Ou seja, em torno aqui dos 60 anos, a pessoa apresenta uma redução da sua capacidade cognitiva, especialmente das memórias ditas declarativas. A pessoa sente essa redução dessa capacidade de formação de memórias do tipo declarativas. Há essa redução. No entanto, esse quadro se estabiliza e a pessoa permanece, assim, vivendo até o final da sua vida. Esse déficit cognitivo leve, ele não prejudica, não afeta significativamente a vida da pessoa. Há uma redução da formação de memórias, mas isso não afeta decisivamente a vida da pessoa. Muito diferente das demências. A doença de Alzheimer é um tipo de demência. Existem várias outras. A doença de Alzheimer é a mais prevalente. Então, na doença de Alzheimer, há uma redução muito importante, drástica, da função cognitiva. Da função, por exemplo, da localização espacial em que a pessoa está, da formação de memórias, do reconhecimento de familiares. Essa redução pode ser muito importante, especialmente num curto período de tempo. A pessoa perde várias funções de relacionamento social. O que eu gostaria de destacar é este ponto aqui. Ou seja, lá pelos 60, 65 anos, a pessoa começa a ter essa perda cognitiva. E é muito importante saber, ela, saber, e o médico ou os familiares também, saber se ela vai permanecer nesse déficit cognitivo leve, que não compromete decisivamente a sua vida, ou se ela vai ter essa queda muito importante. Então, encontrar algum marcador biológico neste ponto é muito importante. Esses testes cognitivos, o que eles permitem de diagnóstico é dizer provável o possível. E isso, naturalmente, é insuficiente, especialmente para quem está, naquele momento, sofrendo aquela perda cognitiva. Ou seja, não há um teste de certeza. E marcadores biológicos podem conduzir a isso. E com maior antecedência também. As principais alterações celulares, e este é o ponto-chave que eu quero conversar com vocês, encontradas lá no nosso sistema nervoso central, relacionadas à doença de Alzheimer. Eu vou focalizar inicialmente nessa formação das placas amiloides, que são placas localizadas no espaço extracelular, ou seja, fora dos neurônios. Esses neurônios, na doença de Alzheimer, eles apresentam duas alterações únicas e determinantes para a doença de Alzheimer. A primeira alteração é a formação dessas placas amiloides. A segunda alteração é a formação desses emaranhados filamentosos dentro do neurônio. Placas amiloides fora da célula, emaranhados filamentosos dentro do neurônio. E é isso que nós vamos analisar hoje aqui. Começando pelas placas amiloides. Qual é a origem daquelas placas amiloides? Eu vou pular para essa parte mais à direita aqui da figura. Então, aqui estão as placas amiloides. E elas, essas placas amiloides, são formadas por peptídeos beta-amiloides. Dois tipos de peptídeos beta-amiloides. O peptídeo beta-amiloide 40 e o 42. Então, esses peptídeos beta-amiloides, eles, quando estão no citoplasma, estão no líquido extra-celular, melhor dizendo, fora da célula, eles são capazes de se agregar, formando aglomerados relativamente grandes. E eles, primeiro, se juntam, um a dois, depois eles acabam formando grandes placas, que se chamam as placas amiloides, porque elas são formadas por esses peptídeos amiloides. A pergunta que vocês devem estar se fazendo é a seguinte, de onde vêm esses peptídeos amiloides? Qual é a origem deles? E aqui eu pulo para a parte mais à esquerda aqui da figura. Agora, os peptídeos beta-amiloides têm origem numa proteína constitucional da própria membrana da célula nervosa. Ou seja, aqui está a membrana da célula nervosa. Ela tem, essa membrana da célula nervosa, tem uma proteína chamada proteína precursora amiloide. É uma proteína fisiológica, qualquer um de nós tem. Essa proteína precursora amiloide. De fato, não se conhece muito bem a função dela, qual seria a função, vamos dizer, fisiológica dela. Não é bem conhecido. Fechando parênteses. Essa proteína existe. Ela tem um papel na nossa célula? Existe normalmente. As proteínas também, e também isso ocorre fisiologicamente, elas sofrem processos de clivagem. São cortes da proteína. A proteína, que é uma molécula bastante grande, ela é cortada, assim como se fosse com uma tesourinha, por essas secretases, por essas enzimas que cortam a proteína precursora amiloide. Isso é um processo que normalmente ocorre. Então, elas são cortadas, depois elas se reconstituem. Então, isso acontece normalmente e essa proteína precursora amiloide é dita não amiloidogênica. Ou seja, ela não forma normalmente aquelas placas amiloides. O que ocorre de anormal na doença de Alzheimer? O que ocorre de anormal é uma clivagem, é um corte, é uma quebra anômala dessa proteína precursora amiloide. Ou seja, a proteína precursora amiloide normalmente é cortada aqui neste ponto. Na doença de Alzheimer, por uma razão ainda desconhecida, a proteína precursora amiloide é cortada neste ponto. E essa outra enzima aqui, essa gama secretase, corta o que restou da proteína precursora amiloide neste outro ponto, isolando esse retangulozinho aqui, representado aqui em vermelho, que sai, que é o peptídeo beta amiloide, que sai da membrana celular, vai para o líquido extracelular e lá ele é capaz de formar aqueles aglomerados grandes lá que se chamam placas amiloides. Então, a origem do peptídeo beta amiloide é a própria proteína precursora amiloide. Vocês podem estar se perguntando assim, mas o passo anterior, afinal, por que ocorre esse corte anormal aqui dessa proteína precursora amiloide? Aparentemente, não é uma disfunção, não é uma alteração dessas enzimas aqui que cortam a proteína precursora amiloide. Aparentemente, o problema não está ali. O problema parece estar na própria proteína precursora amiloide. Há alguma alteração, ainda não conhecida, que a proteína precursora amiloide tem alguma alteração, que ela acaba sofrendo esse tipo de clivagem anormal, que gera o peptídeo beta amiloide. Então, a formação das placas amiloides acabam matando a célula nervosa, acabam induzindo a célula nervosa a uma rota de morte celular e aí o neurônio morre. Agora, a causa da doença de Alzheimer não é propriamente a formação da placa amiloide. Existem outras causas mais primárias, mais primitivas, anteriores, que ainda não são conhecidas. E é por isso que algum tratamento mais efetivo ainda não existe. A outra alteração principal da doença de Alzheimer, e única da doença de Alzheimer, é a fosforilação da proteína Tau e a desestruturação dos microtúbulos dos neurônios. O que vem a ser isso? Aqui nós temos um neurônio saudável, um neurônio de qualquer um de nós aqui. Aqui está o corpo celular do neurônio, o núcleo, e os neurônios têm esses prolongamentos longos, aqui que são chamados de axônios. E aqui na extremidade do axônio nós vamos ter o terminal sináptico, e esse neurônio fará sinapse com um outro que estaria aqui, que a figura não mostra, mas estaria aqui do lado. Microtúbulos são estruturas intracelulares que estão aqui no axônio. Qual é a função do microtúbulo? A função do microtúbulo é de conduzir elementos do corpo celular do neurônio até o terminal sináptico. Então, os microtúbulos são como vias, como canais, como estradas que possibilitam ao conteúdo, produtos produzidos aqui no corpo celular, serem conduzidos até a extremidade do axônio. Por exemplo, precursores de neurotransmissores, neuropeptídeos que são sintetizados aqui no corpo celular, são conduzidos até lá através dos microtúbulos. Proteína tal, é o nome de uma proteína, proteína tal. A proteína tal é um elemento ligante dos microtúbulos. A proteína tal, a função delas é manter a estrutura do microtúbulo. Ela tem esse efeito ligante e mantém a forma do microtúbulo. É mais ou menos, fazendo uma analogia um pouco grosseira, como assim, o cimento lá numa parede que mantém os tijolos presos uns aos outros. É a função dessas proteínas tal. Na doença de Alzheimer, e aqui mostra o neurônio, o que acontece na doença de Alzheimer? O passo inicial é uma fosforilação anormal da proteína tal. É uma fosforilação excessiva da proteína tal, cuja causa não se conhece também. Mas, na doença de Alzheimer, a proteína tal é hiperfosforilada. E essa fosforilação excessiva da proteína tal faz com que ela perca aquela função ligante que ela tem. Ou seja, a proteína tal se separa do microtúbulo. E ao se separar do microtúbulo, o microtúbulo se desintegra. Ele se decompõe. A decomposição do microtúbulo levará à perda da função da célula. Ou seja, ele não mais permitirá o tráfego, a condução de produtos do corpo celular lá para o axônico. Porque ele simplesmente deixará de existir. Além disso, essas proteínas tal, excessivamente fosforiladas, no líquido citoplasmático. Isso aqui é dentro da célula, dentro do axônico. Essas proteínas tal, excessivamente fosforiladas, elas também são capazes de formar aglomerados. Elas se ligam entre si, formando esses emaranhados neurofibrilares. Formam esses emaranhados neurofibrilares dentro do neurônio, dentro da célula nervosa. Então, essa é a alteração da proteína tal aqui na doença de Alzheimer. Como resumo desta aula, eu gostaria de destacar o seguinte. O primeiro aspecto importante é que, durante a vida, o diagnóstico da doença de Alzheimer é baseado em evidências clínicas, baseado naqueles testes cognitivos. E ele pode ser, esse diagnóstico pode ser provável ou possível. Especialmente naquele ponto de inflexão. O que, naturalmente, vocês podem imaginar é insuficiente para alguém que está começando a ter um processo, um declínio cognitivo e quer saber se, afinal, ele vai desenvolver a doença de Alzheimer ou ele vai ter apenas um déficit cognitivo leve. Na doença de Alzheimer, formam-se placas amiloides extracelulares. Essas placas amiloides são formadas pelo peptídeo beta-amiloide. Além disso, dentro da célula nervosa, dentro do neurônio, ocorre desestruturação dos microtúbulos pela excessiva fosforilação da proteína tal, formando aqueles emaranhados filamentosos lá dentro do neurônio. Esses dois elementos aqui, eles induzem, eles acionam a mecanismos de morte celular. A célula acaba morrendo. As alterações do peptídeo beta-amiloide e da proteína tal não parecem ser as causas primárias da doença de Alzheimer. O ponto inicial da doença de Alzheimer, a causa mais básica, mais primitiva, ainda não é conhecida. No entanto, esse é um elemento, um dado muito importante, que eu quero enfatizar nessa aula, que as placas amiloides e os depósitos de proteína tal são alterações únicas dessa doença neurodegenerativa, que é a doença de Alzheimer. São alterações únicas. Portanto, a partir dessas alterações, podem ser definidos e de fato são marcadores biológicos que podem ser analisados em líquidos do nosso organismo, por exemplo, no líquido cefalo-arcadiano ou talvez no sangue, e isso servir de diagnóstico mais precoce e também mais preciso da doença de Alzheimer. Então, de fato, a relação entre a proteína tal total, a proteína tal fosforilada e o peptídeo beta-amiloide, especialmente o 42, que é o mais amiloidogênico, a relação entre esses três elementos aqui são marcadores biológicos que caracterizam a doença de Alzheimer. Portanto, no estado atual do conhecimento da doença de Alzheimer, está se passando de uma definição da doença de Alzheimer baseada na clínica para uma definição mais biológica da doença de Alzheimer. Então, como conclusão, não se conhecem ainda as causas primárias da doença de Alzheimer ou a causa primária da doença de Alzheimer, mas esses conhecimentos atuais permitem um diagnóstico ou tem permitido um diagnóstico mais precoce e preciso da doença de Alzheimer. Muito obrigado pela atenção de vocês.